Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, eu ia perguntar. Perdão. Nossa, rapaziada, me desculpem, tá? Por isso. Mais uma vez, eu ia perguntar. Dessa vez aqui, mais uma pessoa do nosso querido White Diamond, de episódio 17, o espelho. E, rapaziada, é... Ah, eu ia dar uma adenda aqui pra vocês. Vocês sabem, eu tô meio doente. Eu tô com muita dor na garganta. Então, tá difícil continuar, é... Mantendo aquela frequência alta, que a gente tá fazendo de 2, 3 vídeos por dia, tá? Mas amanhã, eu prometo que já vai estar tudo certinho aqui no canal. Amanhã certinho, amanhã cedinho, meio-dia, que nem sai sempre, vai sair um novo episódio do Rasguinho Hotel, que eu já vou gravar hoje, tá? Já vai estar disponível no sistema de membros. E de noite sai mais um episódio da White Diamond, tá bom? Vou pegar mais esse de hoje aqui pra descansar, pra dar aquela melhora. E também, claro, pra já adiantar essas coisas de amanhã, deixar já no membro, pra eles terem antecipado, né? Mas, fique tranquilo, vai voltar tudo normal. E peço desculpas, tá? A vocês aí, por esses imprevistos, tá ok? E, sem muito mais delongas, vou só agradecer a eles aqui, aos membros do canal, que ajudam muito o canal de pé. Muito obrigado por esse apoio incrível que vocês apresentam, de verdade. Eu tenho a ver, eles são muito fera. Vocês não estão aqui, então, muito, muito obrigado. E sim, galera, sem muito mais delongas, Bora lá. Opa. Cartoon, continuando um dia atrasado, com a parte semanal da White Diamond, o universo em que Steven é filho da Diamante Branco, ao invés de ser filho da Diamante Rosa. E todos os episódios dessa história, tá aqui no izinho, na hora, pra caso você queira acompanhar um dia perdido algum. Hoje teremos um grande evento, como vocês provavelmente já viram na thumbnail e no título, até porque a gente tá indo pro meio da terceira temporada, com mais grandes eventos, tipo como foi o Puff da Pérola Branca, ou ela contando a sua história. Ah, e só vou fazer uma triste correção aqui. Na parte passada, eu disse pra vocês que Steven falou que Ametitia e Pérola ficavam ocasionalmente, sendo que a frase que ele diz exatamente é Apesar de que Ametitia me disse, ela e Pérola costumavam ficar. Sim, é uma frase que acaba ambígua ou com duplo sentido, porque tanto você pode entender que Ametitia tá falando dela mesma, que ela ficava com a Pérola, ou que ela está falando... É, é um ficar, tipo, de porra, tamo aqui junto, tá ligado? Dá um ficar, tipo, de... Dá uma ali, entendeu? Só que como esse balão é a continuação da afirmação do Steven que Rose e Greg namoram e conhecendo o novo histórico, é mais provavelmente que Ametitia se referisse a Rose que costumava ficar com a Pérola, o que entristece os fãs da Opel. Só que levanta o questionamento de que Steven falou isso logo após ele afirmar que Rose e Greg namoram e também falou que não sabe se Pérola e Rose ainda ficam, porque a coisa delas é complicada, então se as duas ainda tem algum rolo, atualmente o nome disso é traição. Não que esse conceito exista pra Dino. Enfim, continuando do capítulo passado em que Steven afirmou ser pãs, uma pessoa vai e pergunta pra ele, Ei, Estevam, já conseguiu a garota? Digo, você e a Cone namoram agora ou o quê? Vocês parecem bem próximos. Eu não criticaria se eles fossem namorar, porque o Steven Branco já começa a série com 14 anos e Cone agora já deve estar com 13. E emocionalmente e relacionalmente falando, eles são bem mais maduros. Tipo, o Steven Branco deve ser umas três vezes mais maduro que o Steven original, então é bem possível que haja um relacionamento no futuro. Calma, hein? Vocês concordam? Sim, tudo bem. Talvez se eu for parar pra pegar na mesma idade, tipo, ah, no mesmo período de tempo, o Steven Branco, ah, o Steven Rosa, né, tipo assim, nesse comecinho, concordo, mas se eu for pegar talvez na idade, quando o Steven já tivesse 14, é que aí tem um time skip, né? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Beleza, pergunta com uma cara envergonhada, não sendo pra menos, já que Cone estava pra encontrá-lo ali no celeiro, chegando um pouco atrasada e resmungando o que, se atrasou porque a senhora Mahé Charan decidiu levá-la para o evento no shopping com o time de tênis dela de novo, porque de repente ela passou a se preocupar com a vida social da filha e veio perguntando, ah, Cone, por que você só tem esses amigos virtuais e nem um físico? Respondendo que deve ser porque eles se mudam tanto de cidade que não dá pra ela manter nenhuma amizade física por muito tempo e mesmo assim nem era muito próxima daquelas pessoas. Tudo que aquelas garotas gostavam de fazer era falar sobre namoro, garotos, romance e ela está exausta disso, não quer saber e não se interessa nem um pouco, com o Steven com a cara toda xoxa pensando, ainda bem que ela falou antes de mim. Terminando esse capítulo com ela, agradecendo a ele por ouvi-la e ser o único que a entende, dando os ombros pra nós, porque essa questão do namoro e do romance vai ter que esperar pra outra ocasião. No capítulo seguinte, também no Tumblr, pedem pro Steven olhar um blog chamado O Estranho Mundo de Bit City, que ele pergunta se é algum blog de turismo e tal, sendo que descobre que também é um Tumblr. Pausa necessária pra admirar o desenho barro look do Steven nesse momento. O menino tá todo estiloso com o gol, camisa preta, jaqueta e um colar, ironicamente, de diamante e unhas pretas. Um look que se eu fosse imitar, claramente não ficaria bom em mim como fica nele. Pra quem não lembra... Rapaziada, dá só um pause aqui pra comentar um bagulho. Eu sei que eu acabei de comentar isso no começo do episódio, mas como eu sei que tem gente que pula, eu vou comentar aqui rapidinho, só por cima. Rapaziada, tô bem doente, não tô muito legal, então a frequência caiu um pouquinho, tá tendo vídeo todos os dias, como sempre teve, mas normalmente tá tendo dois vídeos por dia. E trago conteúdo exclusivo por cima de membro, então eu não tava conseguindo continuar gravando naquela pegada, ainda mais pra postar nos horários certinhos, tá bom? Mas amanhã já vai estar tudo normal. Amanhã é meio dia, sai Rasbinho Hotel, tá bom? E de noite vai sair mais episódio do White Diamond. Tito que a gente tava fazendo antes, tá ok? Pra quem é membro do canal, Rasbinho Hotel já vai sair hoje, que eu já vou gravar, vou editar, deixar prontinho e programado pra sair amanhã meio dia, tá bom? Então se você já quiser assistir o Rasbinho Hotel, não só o Rasbinho Hotel, mas por exemplo já o White Diamond, episódio 18, antecipado, quiser assistir a Casa da Coruja, quiser assistir o Seac que a gente faz, que a galera pede, react de rap que tem lá exclusivo também pro membro, ajuda muito, tá ok? Você dá um apoio enorme pro canal. Desculpa por tossir no vídeo, rapaziada, me perdoem, tá? Lembra, O Estranho Mundo de Beat City é o blog que o Ronaldo tem desde o começo da série, que tanto existe no universo original, nesse universo e também no mundo real, porque se você pesquisar no Google KeepBeatCeworth, que é o nome original do Estranho Mundo de Beat City, você vai achar um Tumblr oficial que o produtor da série criou, e lá postou várias coisinhas oficiais. Inclusive aquela foto da Sugelight quebrando o notebook dele com o tremor. Assim que começam a ver o que tem no blog do Ronaldo, Coney e Steven já murcham, vendo que ele só posta caca, depois sente vergonha alheia, só pra deconcializar quem não manja de inglês, se você fosse traduzir o nome em inglês, seria Mantenha Beat City Estranha, né? Tipo, ah, vamos continuar a Beat City e ficar estranha. E nosso já tá tipo, estranhamente, tá ligado? Já tá diferente o nosso nome, tá muito mais da hora. E no fim se perguntou se ele tem algum probleminha. Nessa hora, Coney acha que reconhece o ícone dele do Tumblr, tendo a impressão de que já viu essa pessoa curtindo os posts dele e percebe que o estranhão segue o Tumblr do Steven e vê tudo que ele posta, deixando ambos assustados e decidindo que chega de Tumblr por aquele dia. E só porque paramos pra admirar o visual do Steven, a criadora Edao fez um post só pra mostrar alguns looks do Steven e ideias de vestimentas dele. Uma delas sendo essa do Steven bem altão com uma camisa florida, calça branca, e suas unhas pretas ainda e por fim alguns rabiscos de estilos do Steven. Dois deles sendo mais casuais e o outro à esquerda um mais formal, talvez. Ele andou ensaiando cada vez mais o seu talento com o teclado, já conseguindo tocar algumas melodias e sendo elogiado pelo Greg que diz que ele está indo muito bem, que prefere até algumas melodias dele que as originais. Agradecendo, mas retrucando que ele nem se compara ao Senhor Universo, sendo essa melodia que ele estava tentando tocar e sempre se confunde nos mesmos três versos. Porque sim, em pleno meio da terceira temporada Steven ainda não sabe que o sobrenome do Greg é o universo e que ele é o Senhor Universo, tal qual está muito mais longe ainda de descobrir que o Greg é o pai dele. Greg pode garantir pra ele que até o Senhor U cometia erros e que errar não é ruim. Como você lida com seus erros é o que importa e de qualquer forma ele vem praticando muito o teclado e acha que ele deveria se dar um tempinho de folga. Perguntando se ele tem algo planejado pra fazer depois porque na idade dele sair e se divertir é importante. Ele conta que o Rose vai ensiná-lo a história de Jane e assim o Greg recorde as partituras e fala Ah sim, nossa, você é um cara muito ocupado. Eu não sei dizer se o Greg queria levar você pra sair com ele eu só queria que ele saísse pra se divertir e tal por ser uma criança. Mas, de um jeito ou de outro o Greg vem agindo muito como se fosse um pai pro Steven. E nesse universo talvez o Greg tenha uma certa carência emocional no sentido da paternidade porque ele tem a mesma idade que tem no universo original trinta e poucos acho que quase nos 40 anos só que ele nunca teve um filho. Ele aproveita que chegaram no espaço e iria perguntar pra ele se Rose vem agindo meio estranho, sendo interrompido por Pérola que acaba de chegar no celeiro procurando pelo Steven já que a Pérola Branca disse que ele tava lá dentro fazendo algo relacionado com música. Só especificando aqui galera, ninguém da U chama Pérola Branca de Pérola Branca. Ah, então por que você chama ela assim? Pra ficar mais fácil de todo mundo entender mas que as vezes que tem uma cena que envolve as duas Pérolas eu falo a palavra Pérola umas 80 vezes. O nome que a chamo na U é Earl Pérola em inglês só que sem o T. E a gente já falei que tem que fazer a tradução pro Brasil e ser Érola. Esteve inventou pra ela na segunda temporada quando metia para o Crucial Jays dizendo que ela era uma humana. Eu não chamo ela de Earl porque na nossa língua e no nosso vocabulário isso soa meio podre ou até mesmo a tradução que seria Érola. É um universo alternativo dá de amor de branco então chamar essa Pérola de Pérola Branca cabe perfeitamente. Até porque pra mim a Pérola Ross é o fim da série que não tem quase nada a ver com a personalidade dessa Pérola Branca. De qualquer forma comenta aí se vocês querem que eu chame ela de Earl, Érola Próximo, adaptação barra dublagem do nome ou continuo em Pérola Branca mesmo. Estevam dizer a Pérola que ele já tem no aula de piano barra teclado com o Greg reparando nele falando Ah sim, Greg esquecendo que tecnicamente aquela residência é dele tentando ser amigável com ela respondendo Oi Pérola, quanto tempo? E o outro quer saber onde está a Rose que tinha dito que ia se dá-lo hoje e de acordo com ela Rose ainda está ocupada pelo visto a missão dela vai demorar mais do que o esperado só que pelo que eu vejo Pérola está supondo tudo isso porque Rose saiu e se isolou de todo mundo até dela sem dizer quando voltaria e por isso Pérola veio avisá-lo logo pra que ele não fique esperando à toa como da última vez. Lembrando gente que esses capítulos foram todos lançados depois que o episódio vôleibol saiu e a confirmação de que Rose barra de Amante Rosa foi quem quebrou o olho da Pérola Rosa então sei lá quem sabe ela não se isolou porque se sente muito culpada e todas as mudanças negativas que aconteceram na vida da sua Pérola depois desse acontecimento mas vai aproveitar ele se choca com aquilo porque já fazem 3 dias que a mulher saiu e não deu mais as caras começando a pensar o pior de que o transportador pode ter quebrado ou um monstro de apufor e Greg acha que já deu a hora dele ir embora não é nem um pouco confortável ouvir essas possibilidades da sua amada alienígena. Ele se despede de String e Pérola não fazendo uma cara muito amigável de volta pra ele e eles continuam a conversa com String querendo sair pra procurá-la com ela explicando que na verdade isso é bem comum da Rose sair e passar dias fora só que ele acha que pode ter algo a ver com o dia em que a Pérola Branca se reformou onde ela saiu chateada de lá e por ter sido a última vez em que ele a viu agora que ele falou Pérola também acha que ela agiu estranho depois da história da Pérola Branca só que de toda forma sempre falar sobre o planeta natal acha ter não sei porque a Pérola tá bancando ações como se não soubesse porque ela sabe muito bem que a Pérola Branca na verdade é rosa e era a Pérola antiga da Rose meu Deus do céu é claro que ela sabe disso ela pode não saber do olho mas quem sabe que ela dá de amor de rosa sabe então é claro que a história dela ou alguma coisa relacionada a esse passado ia chatear muito a Rose óbvio que com esse Timmy tinha que achar uma maneira de se culpar e achar que ela está assumida por causa dele porque sempre tem aquela conta e a história da guerra e da evasão no planeta natal não é a coisa que eles estaram evitando não deveria ter aforsado a reviver suas memórias traumáticas quando ele mesmo podia ter pesquisado em livros por exemplo a Pérola livros perguntando a ela se tem algum livro de história tinha que ele possa ler sabe isso me levantou o questionamento de que na série inteira a gente nunca viu um livro de nem os eo sequer sendo que essas coisas existem porque no filme diamante branco lê em um livro gigante a história da era 3 pra todos no império sendo que outro livro fora esse a gente nunca viu nenhum rastro ela receia não ter nenhum livro mas se a história que ele quer aprender põe a mão na sua pedra procurando algo e aí está entregando a ele um espelho muito misterioso que a gente nunca viu na vida sendo um ponto de partida pra que ele aprenda a história dele sozinho sozinho não né porque tem alguma coisa a ideia a minha única questão é como Steven vai curar essa lápis lazuli sendo que ele não tem cuspe de cura ou lágrimas de cura ou faz ideia da potência dos seus poderes de diamante resposta ele não vai a não ser que ele dê um jeito de levar o espelho pra fonte de Rose Quartz que ele até poderia só ele não tem um frasquinho com as lágrimas da água da rosa no transportador ou achando aquele vidrinho que ele teve lágrimas pra curar a perola branca só que acaba perdendo no quarto da metade Steven claramente postou no seu tumblr que ganhou aquele espelho e o pessoal questionou pra ele como carambas um espelho vai te ensinar a história e ele não faz ideia porque a perola foi tão genial que falou a ele que todos os eventos da guerra estão gravados lá só que não ensinou o menino a usar parabéns hein a jovem é o mesmo que cagar e não se limpar ele acha que aquilo deve ser algum tipo de espelho comum de Jen tem até uma pedra Jen atrás dele perguntando a perola branca se ela tem ideia de como usar aquilo ela vai e faz uma interrogação no ar entendendo que ele deve perguntar algo pra que o espelho seja ativado por voz não sabendo ao certo então perguntam algo que eles já sabem de certeza qual foi o tipo de Jen responsável pela invasão inicial da terra e sua colonização olhando ambos para o espelho aguardando porém não acontece nada o Steven nem sabe se aquela coisa entende a língua de eles porque se só entender a língua de Jen aí ferrou porque a única deles que sabe falar não pode falar basta bem ele acha que esteja quebrado ou muito velho até porque é do tempo da guerra ou seja tem milhares e milhares de anos até a pedra dele está quebrada nesse momento o celular do Steven começa a tocar se perguntando quem poderia ser já que a Corny está no seu horário de aula logo não pode ser ela mas era só a Metisha mostrando pra ele algo bem peculiar no zips up dá pra ver que a última coisa que o Steven disse foi me avise caso ela volte se referir na Rose que continua sumidona mas o que a Metisha falou agora foi o seguinte ei Ague eu estava dando aqui uma redecorada no meu quarto acho que encontrei algo seu vem logo pra cá pro templo pegar não sei que você queira procurar isso no oceano e só por esse pedacinho da imagem sabemos o que é exato o frasco de lágrimas da Rose que ele pegou e perdeu há 10 mil anos atrás não podem dizer que eu não previ isso e Steven sabendo que não serve pro olho da perola branca porque o Rose já tentou fala sabe de uma coisa acho que sim um jeito da gente usar isso sim gente o cara vai curar a lápis com aquele vidrinho de lágrimas que estava com ele há 10 mil anos só que originalmente o Steven curou a lápis quando ela já tinha saído do espelho quando libertou ela e sabia que ela era uma jen então o que vai acontecer se ele curar ela ainda presa no espelho o espelho vai funcionar direitinho ou vai acontecer alguma catástrofe pois é mas isso fica pra próxima semana e sim eu parei mais uma parte crítica só que dessa vez não foi no meio do capítulo o capítulo vem acabado eu só parei no meio do clipe justo rapaziada deixa o likezão aqui no videozinho tá bom caso você queira conferir também o canal do Hora Cartoon você dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição o nomezinho dele só pesquisar cara é gente boa tem muito conteúdo bacana também assim como aqui o nosso canal tem muito conteúdo bacana eu tô querendo trazer muita coisa ainda de Steven Universe eu vi que tem bastante vídeo legal pra gente reagir aqui do Hora Cartoon deixa sugestões também e eu vi que tem até umas coisas legais aqui pra gente fazer interativo não tentar fazer alguma coisa diferente mais uma vez eu peço desculpas se caso eu tosse durante o vídeo ou pela frequência diminuindo um pouquinho aqui do canal fique tranquilo que o vídeo vai ter todos os dias independente eu posso só perder um braço no meio de um de uma guerra alienígena que ainda vai ter vídeo aqui no canal fiquem tranquilos tá mas é por isso que tá só né desculpa que tá um pouquinho fora de horário as coisas mas vão tudo se ajeitar e amanhã já vou deixar tudo prontinho pra a gente ter vídeo meio dia tá bom e vídeo à noite também tá e eu comprei alguns remédios aqui então acho que vai dar uma ajuda tô tomando também um anti-inflamatório não tô tomando um como é que chama quando o relógio é um relógio quando o remédio é antibiótico tomando um antibiótico aqui também então acho que vai dar uma ajuda fechou e esse rapaziada muito obrigado e valeu valeu e valeu